Cuida! Olha a seresta, a seresta de luxo. O DJ Issa. O hold mais misturado. E aí, Bruno, o que é que tu acha? E aí? E aí de moto, toca aí de moto. Tá de moto essa bobeira agora. A baqueta. Eu não dobode nada. Eu podia lembra até você. Mala batata café da nao. Eu cá 일 Tryge 35 milhauroada. Em direção de Ferro a t��ana de Ciclos. Tchau outra bola. Eu vego始lements do Brasil. Vem miroras, emotions of younow. 1-7-8-8-9-9-9-8-9-9-0-9-9-9-9-9. Cuida galera, cuida, cuida que tá rodando Não tem que produzir não, não tem que produzir não, não é assim, bota aí patata Dança com beleza, é com beleza, é proibido Cuida galera, cuida, 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 cuida Cuida galera, cuida, 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 cuida Ei, toca aí macho, toca aí das antigas aí macho Eu quero ficar pra levantar Como você diz que ninguém quer, para soltar e dominar Realmente quer porque não brinca comigo Eu quero ficar pra levantar Eu quero ficar pra levantar Quem ama que é estar sem medo Quem quer fazer tudo pra dar certo Eu quero ficar pra levantar Mesmo você gosta de andar Não vou deixar pra levantar Dos secretos Ano انetou, moniteiro Eu quero que não trabalho Quem tem deu lugar Eu quero ficar pra levantar Principalmente não Conta comigo! Se era pra ser assim Então com medo, não sou bem de mim Me seduziu, me fez que sou Diz que me é Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então com medo, não sou bem de mim Se era pra ser assim Se era pra ser assim Mas comigo não ficou Boa, chupada, chupada Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos 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 Ai, bebe, ai, bebe Ai Ai, bebe, ai, bebe Ai, bebe, ai, bebe Ai, bebe, ai, bebe Ai, bebe, ai, bebe Ai, bebe, ai, bebe, ai, bebe Ai, bebe, ai, bebe, ai, bebe